Confira agora o resumo da semana. Um recorde negativo para Londrina. Pelo quinto mês seguido, a cidade está com queda na oferta de emprego. Agosto deixou um saldo de 435 pessoas desempregadas na cidade, em comparação com o mês anterior. As baixas foram registradas, principalmente no comércio e indústria. Uma tecnologia que já existe em diversas cidades do país, e do mundo, chegou a Londrina. A CMTU iniciou os testes com os semáforos inteligentes. O primeiro equipamento foi instalado no cruzamento das ruas Humaitá com Ana Morena de Melo Menezes. O semáforo detecta a proximidade de veículos e permanece aberto de acordo com a demanda. Quem estiver a pé terá a opção de uma botoeira para ter o sinal verde na travessia em segurança na faixa de pedestres. Depois de dois meses e meio de greve, servidores do INSS e Ministério do Trabalho retomaram o atendimento. A fila no Ministério do Trabalho começou na madrugada e já dobrava a esquina. Já nas agências do INSS, a situação foi mais tranquila. Porém, quem precisou de perícia médica não conseguiu ser atendido porque os médicos do INSS ainda estão em greve. O PROCON autuou três postos de combustíveis de Londrina que teriam reajustado preços sem justificativa. A fiscalização foi a pedido da Promotoria de Defesa do Consumidor. O anúncio do reajuste nos preços foi feito pela Petrobras na terça-feira à noite e na quarta, alguns postos já trabalhavam com novos valores. A gasolina, por exemplo, saltou de R$ 3,39 para R$ 3,60. Se comprovadas, as autuações podem virar multas. No mês das crianças, o IPEM intensificou a fiscalização no comércio de Londrina. O alerta é para o risco de brinquedos sem certificação. A maior parte dos brinquedos apreendidos não possui o selo do Inmetro. Em casos assim de irregularidade, os produtos são levados dos estabelecimentos que são notificados e, em caso de multa, o valor pode passar de R$ 1 milhão. A maior parte dos brinquedos não possui o selo do Inmetro.